Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar sobre o patch de correção da Nintendo Nos consoles produzidos depois de junho de 2018 Eu já tenho um vídeo falando sobre isso Mas como vocês sabem, eu estou realizando desbloqueios pessoalmente Aqui na minha cidade, em Curitiba E para alguns inscritos por videoconferência Espalhados pelo Brasil E a experiência nos traz, digamos, a prática nos traz experiência Então, agora que eu já comecei a pegar alguns modelos que não permitem o desbloqueio Eu achei melhor fazer um vídeo comentando sobre isso Até peço desculpas que no meu entender Eu achava que a correção da Nintendo não permitia pôr o console em RCM Mas eu vi que não O console quando ele tem esse patch de correção Ele entra em RCM, ou seja, você põe o DIG, o Clips ou o papel alumínio Segura lá o mais do volume, aperta o Power e ele não liga, ele fica em RCM Quando você conecta o cabo USB tipo C no computador E você tem o Tegra RCM Gui lá com os drives instalados Ele fica verdinho Só que na hora que você injeta o payload O console não liga Daí você puxa, acha que é o cabo Vai lá, troca o cabo Mas aí você olha Ah, mas o cabo está carregando o console Se quando você põe o cabo ele aparece, o símbolo de carregando O cabo vai funcionar Daí já cheguei a pôr o dongo, tentar Até que realmente eu percebi que se tratava dos modelos Aonde tem esse patch Tentei de vários jeitos Vê se tinha como contaminar isso E por enquanto não existe solução O lado bom É que como ele ainda entra em RCM E aparece verdinho lá no Tegra RCM Gui Acho que não está tão difícil de resolver Se ele nem entrasse em RCM que seria o complicado Agora o lado ruim É que se não é uma coisa muito difícil de resolver Por que está demorando tanto Para que consigam quebrar E desbloquear ele de outro jeito Eu acredito Lógico É uma suposição minha Que esses consoles Vão ser desbloqueados sim Enquanto não trocar o processador gráfico O Tegra Só que eu acho Que vai ter que envolver Peça Alguma solda mecânica Alguma peça Que vai ter que pôr Como muitos consoles é Lógico que isso Não vai ser digamos assim Um empecilho Só que como é bom você pegar o console Ter aquela pecinha Ou fazer alguma coisa caseira E fazer você mesmo em casa Ou nem que seja por videoconferência comigo Mas você ir lá e fazer E resolver muito fácil Você não precisa de uma loja de games De uma eletrônica Para te ajudar Para disponibilizar esse desbloqueio Agora vamos falar então Sobre quais modelos permitem E quais não permitem o desbloqueio Então vamos entender O que é o serial do console O XA Quer dizer que é um console Switch O Nintendo Switch Daí você tem o W Que são para os modelos ocidentais Fabricados e enviados para o ocidente E o J Que são para os modelos Fabricados e comercializados no Japão Então tem XAJ Vendidos no Japão E XAW Vendidos para todo o ocidente Não há diferença entre os dois E o Nintendo Switch Ele não tem bloqueio por região Deixa eu mostrar para vocês Aqui no meu aparelho Onde que você vai conseguir achar o serial Então na embalagem do produto Então mesmo que ele esteja lacrado E você peça para o vendedor Mostrar para você o produto Ele consegue te mostrar O código de rastreio Beleza? Tapei Lógico os últimos discos Não tem porque Você ficar mostrando Seu serial para todo mundo E no console também Se você pegar na parte de baixo Você também tem o serial Do seu console Veja Quando você for comprar Não precisa pedir para o vendedor Tirar uma foto do serial E te mandar ele inteiro Ele até vai ficar meio desconfiado Que você está de sacanagem Ou pode aprontar alguma coisa Então peça para ele te mandar Somente uma parte Só que nós estamos fazendo errado Você não tem que olhar Sabe os três dígitos Desculpe Os três caracteres E mais quatro números Só com isso Não dá para saber Se é desbloqueável Você vai ter que olhar Então os três caracteres E mais cinco dígitos Por precaução Vamos trabalhar com um a mais Vai que algum dia Alguém descobre Que dá uma diferença Então vamos sempre pegar Três caracteres E seis números Então você vai pedir para o vendedor Ou toda vez que você falar Aqui no vídeo Ou falar com alguém Se o teu serial Permite o desbloqueio Você vai falar então Em três Mais seis Então em nove Nos nove primeiros dígitos Do teu console Então XAW Por exemplo 7001 72 Tá E nunca só Como a gente fazia antes né XAW 7001 As pessoas estão me perguntando Ah o 7001 permite o desbloqueio E eu estou respondendo Eu não sei Você tem que me dizer Mas pelo menos dois dígitos né Para que eu possa falar para vocês Permite ou não Então vamos ver agora né De todos os cereais Pelo menos que eu conheço Quais permite o desbloqueio Quais não Você já deve ter visto uma fotinho Lá né Do GBATEMP Então agora eu vou falar para vocês Como funciona então Os cereais E vou deixar na descrição do vídeo né Porque aquela foto Sempre está em inglês Como ficou agora isso Em português Então eu estou usando Essa tabelinha tá Ela é bem conhecida né Muito julgada Em grupo do WhatsApp Está em inglês Agora vamos ver o que que significa né Essa tabela Então pegando os XAWs Começando com um Se você tiver um XAW 1007 Alguma coisa Ou menos 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1007 8003 1007 Deixa eu ver qual que é o meu 58 100799 Todos permitem o desbloqueio Eu peço a vocês Se alguém tiver um console 1007 Alguma coisa e não for Ou 1006 1005 né E não for possível o desbloqueio Que ponha nos comentários Mas até agora eu não achei nada Que tivesse fugido dessa tabela Beleza? Então todos 1007 Qualquer coisa E abaixo São permitidos o desbloqueio Agora cuidado com os 1008 Qualquer coisa Esses aí tem alguns que permitem o desbloqueio E alguns que não Mas a maioria já não está permitindo o desbloqueio Foi bem na hora que mudou Que eles começaram a executar esse patch Então 1008 não é recomendado fazer o desbloqueio Então não compre ele Agora se você tem um desse teste Que pode ser que dê certo Mas já se prepare que a chance maior é não E agora os XAW1009 Não importa o que sejam São muito novos E esses não são permitidos o desbloqueio Beleza? Vamos agora mudar de letra Vamos falar agora sobre XAW4 Alguma coisa Qualquer console XAW4 né 4000, 4001 tá Eles são todos desbloqueáveis Porque são modelos bem antigos E agora os últimos XAW Começando com 7 Então esse aqui é o que a gente mais anda achando para comprar E esses são os que estão dando bastante problema Não todos né É que veja O problema é que o XAW7001 7 alguma coisa Todos são desbloqueáveis Então se você pegar o XAW7000 Todos são desbloqueáveis Todos são desbloqueáveis Se você pegar o XAW7001 7173 7979 São desbloqueáveis Já agora quando você pega o XAW7001 O XAW7001 Oito Alguma coisa Já tem chance de não ser Isso é verdade tá Uma pessoa veio aqui na minha residência ontem E como o dele era um XAW7001 Oito dois Ou oito três Eu não conseguia fazer o desbloqueio Então foi bem frustrante A pessoa vem né Eu já tinha deixado o cartão cheio de jogos Já emulador Tudo certinho Infelizmente a pessoa veio E não deu certo tá Até pedi desculpa para eles Porque pelo que eu estava vendo Tinha muitos inscritos Que tinham conseguido desbloquear O XAW7001 Oito três Se eu não me engano tá Então eu falei pô Então o dele vai dar certo Só que o que eu vi Ele comprou esse aparelho direto Nos Estados Unidos né De uma loja grande Porque às vezes foi uma loja pequena Ainda pode ter estoque antigo E como foi um modelo de transição A outra pessoa que tinha comprado Tinha comprado um pouquinho Antes saiu o patch E ele já pegou do patch E não foi possível o desbloqueio tá Então 7001 Oito alguma coisa Só testando Agora se você pegar lá XAW7001 Nove alguma coisa Então 7001 Noventa e dois 7001 Noventa e cinco Esses aí não são possíveis O desbloqueio Então entenderam Nós estamos fazendo errado Você vai pegar lá XAW7001 É possível? Não sei Você tem que pegar o XAW7001 E ver o que que vem depois Ah é setenta Alguma coisa Cinquenta alguma coisa Secenta alguma coisa Esse pode Ah é XAW7001 Oitenta e alguma coisa Esse Tem chance maior De não ser desbloqueável Então não é só porque O teu amigo falou assim Não cara isso aí pode Eu tenho 7001 Oitenta e três E eu desbloquei O dele deu certo Só que o teu você pegou Que foi produzido uma semana depois E o teu já não funciona Tá? Então XAW7001 Oito Alguma coisa Cuidado Tá? Se você tem teste Para ver se pode ser ou não E se você vai comprar Evite Já 7002 7003 7004 Esses não são possíveis O desbloqueio É Eu vejo que muita gente No outro vídeo né O primeiro vídeo que eu tinha Que eu mudei de lugar E perdeu os comentários Ele tinha muita gente dizendo Que 7002 dava 7003 dava 7004 O mundo falava que não dava Então eu não sei Se as pessoas olharam errado Ou estavam usando de má fé Então cuidado tá? Porque Que a pessoa dizer No vídeo Até na descrição ali Né? Nos comentários né? Que é possível É uma coisa E você ir fazer a outra né? Então infelizmente Para mim 7002 7003 era possível É E daí depois Com o tempo Fui vendo que não Daí olhando essa tabela Realmente Tá diferente da tabela Que 7001 E 9 Já não permite Imagina 7002 7003 7004 Então cuidado Que as vezes a pessoa Ou ela usa de má fé Ou ela te fala errado Quando você compra Acaba Tendo prejuízo né? Daí você vai ter que vender O teu novo Para comprar um usado Com o dinheiro Que você vendeu o novo É complicado né? Até vou dar um conselho né? Quem permitir Se você comprar um console novo E o teu não permite o desbloqueio De repente pegou lá Um 7008 Alguma coisa O que que você pode fazer? Só que lógico Você vai ter que investir Entra no LX Vê um console usado É com... Se a pessoa já tem um console Antes de junho tá? De 2018 Ele é desbloqueável Mas lógico Confira esses números Compre da pessoa Daí o que que você vai fazer? Você vai pegar só o miolinho né? Você vai pegar Só essa parte aqui Vai pegar o dela E vai trocar pelo teu Daí você vai ter um console né? Você tem um console novinho Então você vai ficar com dois Um você tem Joy-Con novo Caixa nova Cabo novo Dock nova Tudo novo né? A garantia lógico Você vai perder Daí você vai pegar só o display né? Só o visor Vai pegar o da pessoa E vai pôr o teu Na caixa Nas peças da pessoa Que já tem um certo tempo de uso Nos Joy-Cons dela Que já foram bem usados E vai anunciar Pra vender pelo mesmo valor Que você comprou Se você tiver um pouquinho de pressa Você pode baixar lá 100, 200 reais E você vai vender isso Em uma semana Se você pagou um valor justo Então É uma forma Quem vai comprar A pessoa Se ela for se preocupar Com desbloqueia Ela vai te perguntar o serial Então essa pessoa já tá descartada Mas tem muita gente Que quer comprar Jogar online Jogar original Então você vai vender pra pessoa E você não está lesando a pessoa Você não tá vendendo um console estragado Você só tá vendendo um console Novo né? Ela vai comprar como usado Mas é novinho E só não vai ser permitido o desbloqueio Daí mais pra frente Se ela quiser desbloquear Ela vai ter que esperar sair Alguma coisa que corrija isso né? Que eu acredito que Vai demorar né? Vai envolver solda Vai envolver alguma peça Algum chipset Mas vai ser possível E agora vamos falar então Dos XAJ Então todos os XAJ Começando com o número 1 São desbloqueáveis Então XAJ 1 1.002 1.003 1.005 1.005 1.006 1.007 São desbloqueáveis Já se você pegar o XAJ Começando com o número 4 Então o XAJ 4.005 4.005 2.002 Alguma coisa São desbloqueáveis Então lá XAJ 4.005 22 23 XAJ 4.005 29 Tá? Estão chutando De repente pode ser que nem exista esse serial Tá? Mas XAJ 4.005 2 E não importa o que vem depois São desbloqueáveis Se o 4.005 É desbloqueável Então o 4.004 É desbloqueável 4.003 É desbloqueável 4.002 Desbloqueável 4.001 4.000 Já desbloquei XAJ 4.003 Alguma coisa E deu certinho Tá? Agora o problema começa com o XAJ 4.005 3 Alguma coisa Então XAJ 4.005 32 38 É Esse já a maior chance é que não sejam desbloqueáveis Porque foi bem a transição, né? Pra esse patch de correção Então se você tem o XAJ 4.005 4.005 3 Alguma coisa Teste A maior chance é que não seja E se você vai comprar um novo Abandone esse serial do console Já os XAJ 4.006 Pra cima Então 4.007, tá? 4.006 E qualquer coisa que vem depois Não permite o desbloqueio E só vendendo e comprando o outro E vamos falar agora sobre o XAJ Começando com o número 7 Então o XAJ 7.004 2 Qualquer coisa São possíveis Eu desbloqueio Então XAJ 7.004 23 XAJ 7.004 29 E abaixo São possíveis Eu desbloqueio Então se você pegar lá um XAJ 7.004 11 7.003 7.002 7.001 7.001 7.001 Todos vão ser possível o desbloqueio O problema começa no XAJ 4.005 30 e alguma coisa Então XAJ 4.005 32 XAJ 4.005 39 A maior chance é de não conseguir desbloquear Não vou agora me tornar tão repetitivo, né? E os XAJ 7.005 Para cima, né? E esqueça O dia que você pegar lá um XAJ 7.006 7.007 7.007, tá? Então já era Isso daí Não vai ser possível o desbloqueio Eu vou deixar na descrição, tá? Essa tabelinha só em português Para vocês olharem, tá? Mas eu fiz questão de gravar um vídeo bem detalhado Porque tem muita gente que não tem o console Quando a gente tem o console tudo fica muito fácil, né? Os termos Ou quem acompanha o canal já viu todos os vídeos Vai ficando mais fácil Agora, para quem está caindo e paraquedas aí nesse mundo Então eu acho que um vídeo mais detalhado Acaba ajudando, tá? Então, quem tem somente esses que eu falei, né? Que são os possíveis de desbloqueio Se você conseguiu, deixa na descrição, tá? O teu serial lá com nove dígitos Só que saibam que mesmo a pessoa dizendo que foi possível Não quer dizer que você tem um igual e vá ser, tá? Só para a gente ter uma ideia E quem não está conseguindo desbloquear Se puder pôr também os nove dígitos do console Eu agradeço bastante Então, espero que essa nova versão do vídeo Eu vou apagar a antiga, tá? Tenha ficado melhor E até o próximo vídeo E boa sorte aí com quem for comprar um console daqui para frente